e saiu em e do nada mais um novo herói chegou no honor of kings o ilhame o senhor do destino foi anunciado surpreendendo muito o mais novo guerreiro da selva aqui do honor of kings e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo deste novo herói então vem comigo porque eu sou o vídeo do canal utilizando e bora lá para mais um vídeo e a domingueira a gente tá aqui fazendo conteúdo para vocês então conto com você e deem seu like se você não deixou se inscreva no canal caso for inscrito e bora aqui bora tal lembrando que a gente vai ter a chegada aqui no nosso servidor do zonk no dia 25 e essa semana terá uma programação toda especial para chegada desse herói tá com histórias gameplay tudo que você precisa saber desse herói então fique de olho aqui mas até a gente não cansa de nos surpreender eu falei que chega muita coisa legal para esses dias aqui a gente tem a chegada de mais um novo herói que é guerreiro barra assassino e ele será usado na selva ok sim meus queridos esse que tá aqui bem em cima é o nosso querido ingame tá ele é um herói muito interessante que vai chegar no servidor chinês do honor of kings mas ainda infelizmente não tem data tá o meu herói de ame ele foi anunciado e ele é um guerreiro assassino que vai ser usado na jungle aí abriu aspas para fala dele com a sua arma divina ele cortará todo o mal o grande mestre do destino dos grandes novos xamãs dos pântanos envoados está prestes a ser lançado no servidor de festas sim esse aquele herói que eu falei que seria daquela região eu avisei que aquela região do taí do zongyu que é o cyrus e da área iria ser desenvolvida e está sendo mesmo desenvolvida beleza e ele parece ser um herói muito interessante e já temos o teaser mostrando um pouco mais desse novo herói que vai chegar pra gente um recadinho muito importante aqui pra você está querendo comprar tíquetes no honor of kings e não sabe onde comprar lhe apresento moedas um site completamente seguro onde você vai conseguir comprar tíquetes no honor of kings é muito tranquilo primeiramente você vai acessar o link está aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo vai se cadastrar clicando em painel você vai não possuir uma conta cadastro se vai colocar os seus dados aqui ok lembre-se de colocar inutilizando no seu código de indicação aí você vai clicar em realizar cadastro e pronto já está tudo tranquilinho para você conseguir fazer suas compras aqui dentro do moedas beleza eles têm tanto para mobile pc steam e gift card logicamente que o nosso foco é no mobile principalmente o nosso querido honor of kings cadastres no moedas ajude que seu money nut a ganhar moral com eles porque vamos ter vários sorteios de grana graças ao pessoal do moedas lembrando que o link está aqui na descrição use o código de indicação e utilizando tamo junto então é esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você tá vendo aqui deixa lá que você não deixa eu se inscreva no canal caso comente opinião sobre este novo herói e é isso aí o resto de domingo ótimo para todos valeu falou e eu fui tchau